Música Meu servo, fui eu quem te chamei Para anunciar minha palavra Para falar de mim Aos perdidos e carentes Aos incrédulos e aos crentes Fala o que eu te ordenar Fala Fala e não te cales Em todos os lugares Onde eu mandar Fala Com amor profundo Fala esse mundo Que só eu posso salvar Meu servo Contigo eu estarei Para sempre É minha promessa Fala Não temas Pois Vá aos montes e palácios Falar aos necessitados Que eu os abençoarei Fala 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 e não te cales Em todos os lugares Onde eu mandar Fala 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 Com amor profundo Fala Fala Meu servo Meu servo Um dia eu voltarei Então verás A minha glória Amanhã Só voltarei Quando todos Ouvirem Desse evangelho Santo Para o qual eu te chamei Fala 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 E não te cales Em todos os lugares Onde eu mandar Fala 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 Com amor Amor Profundo Fala Fala Esse mundo Que só eu Posso Salvar Então Falo Eu falo E não me calo E não me calo Em todos os lugares Onde o Senhor Onde o Senhor Onde o Senhor me mandar Eu falo Eu falo Que só Jesus Que só Jesus Pode salvar Que só Jesus Pode salvar E não me laden Eu falo Amém. 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 Amém.